Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu sou a Patrícia Freitas e espero que se encontrem bem. Hoje venho aqui falar de uma forma sucinta e breve acerca da lei da atração. E o que é a lei da atração? A lei da atração basicamente diz que nós atraímos tudo aquilo que nós vibramos. Tudo é energia, já falei disto noutros vídeos, julgo, e tudo é energia e tudo na vida vem até nós através de atração e energia, atração energética, pelo que para nós atrairmos algo temos que pensar como é que estamos a vibrar, como é que está a nossa energia. Mas basicamente a lei da atração é uma lei que funciona, é uma lei universal e que funciona, tal como a lei da gravidade, tal como a lei da gravidade funciona, era isso que eu queria dizer, independentemente de nós acreditarmos ou não, se eu atirar uma maçã ao ar ela vai cair. E a lei da atração também funciona da mesma forma, funciona sempre. E a lei da atração basicamente tem três etapas. A primeira é pedir, a segunda é acreditar e a terceira é a receber. Para pedir, nós temos que saber aquilo que nós queremos. Não vale a pena pedir se nós não temos uma ideia clara daquilo que queremos atrair para nós. Gostava só de encaixar aqui um parênteses que é nós atraímos aquilo que vibramos, aquilo que somos, por isso semelhante atrai semelhante. Aquela ideia que os opostos atraem na lei da atração não é muito válida porque nós atraímos aquilo que lançamos para o universo. Então, o primeiro passo é pedir, o segundo é acreditar. Nós temos que pedir e acreditar, como aquela frase do catolicismo que diz, pede e receberás. Temos que ter fé, temos que acreditar que aquilo que pedimos já é nosso. E a terceira etapa, que é talvez a mais difícil, é receber. É acreditar que nós somos merecedores para receber e também desapegar do resultado. Ou seja, na fase de receber, nós não temos que fazer nada. Basicamente, só temos que acreditar que o universo é sábio e que nos vai trazer aquilo que nós pedimos e que nessa fase nós já não temos que agir. e temos que desapegar daquela ideia de que nós temos que fazer acontecer. Porque a parte do fazer acontecer está só nas primeiras duas etapas. Pedir, acreditar e depois receber. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Sejam felizes!